Vem jogar na Time Lime 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 Desce com o rabão Faz vídeo no Tik Tok Rebulando esse popô Faz vídeo no Tik Tok Rebulando esse popô Um minuto da sua atenção Yuri Beats na produção E se jogar na timeline Vem jogar na timeline Vem jogar na timeline Vem jogar na timeline Vem jogar na timeline Faz vídeo A gente aí Rogério Oliveira Eletrofone 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 Vem jogar na timeline Rebulando esse popô Botar mão no terrorista Faz chamar atenção Ela desce com o rabão Desce com o rabão Desce Desce com o rabão Desce com o rabão Botar mão no terrorista Faz chamar atenção Ela desce com o rabão Desce com o rabão Vem de três e curra pau